canal Rian Mixedês no YouTube. Inscreva-se, corta e compartilhe com seus amigos. Victor Cael, agora é pra valer! Não é o nosso fim, ainda te amo. Diga que você vai voltar, então me diz que ainda me ama, que uma chance vai me dar. Faço um pedido, pode me perdoar, as minhas palavras te feriram. Eu não tô feliz, não consegue chegar, uma parte de mim com você está. Não diga, é o nosso fim, juntos nós podemos superar. Não diga, é o nosso fim, o que passou a gente deixa lá atrás. E vamos recomeçar. Victor Cael, agora é pra valer! Luiz O Poderoso Chefão Não diga, é o nosso fim, juntos nós podemos superar. Não diga, é o nosso fim, o que passou a gente deixa lá atrás. E vamos recomeçar.